Deixa eu fazer uma pergunta agora pra você, que não é pra Rô, que agora você tá aqui, agora eu vou pular a Rô. Você vai me contar a verdade verdadeira. Existe negociação, o corretor, se eu for falar, Rô, essa casa tá pedindo 500 mil, mas tá, 490. Tô dando exemplo, existe essa negociação ou, por exemplo, tá, vocês não negociam, mas vocês me dão um upgrade de janela, um upgrade de não sei do que. Eu posso falar pela Meritage, quando o cliente compra uma casa na planta, onde ele vai escolher acabamento, ele vai escolher fachada, enfim, não existe negociação no preço. Existem incentivos, 15 mil pros upgrades, mais, sei lá, 5, 10 mil dólares pros custos de fechamento, então esses incentivos não são negociáveis. É a promoção do dia. Aquelas casas de inventário, que infelizmente a gente não tem no momento nenhum, mas quando voltar, nessas casas sim existe uma negociação. O corretor, junto com o cliente, manda uma oferta pra construtora, eu mando pra minha gerente, ela faz todos os cálculos e aí aprova ou manda uma contra-oferta. Porque essas casas, eles têm que manter. Tá ligado à água, tá ligado à luz. Exato. Então, pra vocês, vocês que não estão ali pra administrar a casa, vocês querem se livrar daquilo. Exatamente. Por isso que existe esse incentivo. E geralmente, ele não tá contando aqui, mas eu conto pra vocês, geralmente são pessoas que construíram a casa e chegou no final e o banco negou. Porque, como eles estavam há 9 meses atrás, diferente de acontecer alguma coisa na vida da pessoa que mudou. Existem esses cenários, exato. São as duas situações, tem algumas casas que eles constroem pra ter mesmo, tipo inventário, como se fosse um estoque deles pra casos, assim, de gente que precisa comprar e não quer esperar. E existe essa outra situação que você falou que realmente acontece, das vezes a história de vida da pessoa mudou. É raro, é raro. Graças a Deus é raro de acontecer, de alguém não receber o financiamento aprovado ali no... No final mês. Agora, nós já falamos que comprar coisa nova é bom, óbvio, né? Comprar coisa nova, se tudo que é novo, quase tudo que é novo, é melhor do que os velhos. Panela velha faz comida melhor do que as panelas novas, né? Verdade.